Oi, hoje é dia de Hyundai HB20, olha só, a gente tem dois vídeos aqui, né, que ainda não assistiu no lançamento lá atrás, quando esse carro trocou de carroceria, mudou o visual completamente, causou muito burburinho no mercado, tem quem gosta, tem quem não gosta, enfim, a gente fez esse vídeo lá, mas hoje eu estou com uma versão aqui, lembrando que são seis versões, eu acho que a proposta da versão Evolution talvez seja o melhor custo e benefício, provavelmente a gente fala no final desse vídeo sobre isso, eles partem de 52 até 82 mil reais aproximadamente, esse aqui, esse Evolution na casa dos 63 mil reais, aí você tem a opção de um pack que aumenta aí mil reais no valor, mas você ganha mais dois airbags, então tem dois frontais, dois laterais, seriam quatro airbags, câmera de ré, controle de estabilidade de tração e também o auxiliar de partida em rampa, mas mais do que isso, tem um lançamento muito interessante que é o Blue Link, que a Hyundai acabou de lançar no mercado e eu vou fazer alguns testes aqui desse aplicativo, desse sistema do carro conectado da Hyundai, para a gente falar se realmente vale a pena esse Blue Link ou não. Uma das funções que eu tenho certeza que eu usaria muito, né, se eu tivesse um HB20, é dar aquele double check, se as portas fecharam, porta-malas fechou, se eu travei o carro, né, porque às vezes você sai cheio de coisa na mão e esquece de travar o carro, então aí pelo app aqui, ó, eu consigo fazer isso, até vou fazer um teste, porta-malas lembrando, tem 300 litros nesse porta-malas, vou fechar aqui, agora eu vou acionar pelo Blue Link, vamos ver se vai funcionar. Está fechado. Outra função interessante é o Find My Car, né, que você consegue localizar o carro onde você estacionou e até disparar o aviso sonoro. Olha o que aconteceu comigo num shopping que eu realmente vivo perdida, eu já precisei, inclusive, usar aquelas motinhos, aquele segurança atrás do carro. Paz, já aconteceu isso. Então com o Find My Car você deixou de pagar esse mico procurando o próprio carro. Olha só que legal, estou num restaurante aqui, e eu pelo Find My Car, sei exatamente a localização do carro, e eu vou pedir para que ele me leve até o veículo. Dessa vez, sem mico, né, não precisei ficar procurando o carro por horas no estacionamento do shopping. E dá só uma olhada, porque está cheio, cheio, cheio de carros aqui. Tem outro modo aqui chamado modo valid, que eu chamaria modo filho. Muito pertinente, né, porque você consegue configurar alertas de velocidade, de perímetro, de horário, e tudo isso vem, né, esse comunicado no seu Blue Link, aqui no seu celular. Então mesmo que o carro esteja em movimento, esteja longe de você, você sabe exatamente o que está acontecendo e o status do veículo naquele momento. Não vai precisar ligar para o filho e falar assim, filho, por favor, né, filho, filha, não passe de 100 km por hora, porque você está aprendendo a dirigir. Não vai precisar, porque você vai saber se o carro passou ou não da velocidade configurada. Para a gente usar, né, esse sistema do modo valid, eu preciso deixar configurado aqui alerta de manobrista. Então, vou entrar aqui no mais. Posso configurar a distância que eu quero que me mande um alerta. Vou pôr 5 km, não exceder 30, 40, 50, 100 km por hora. Você pode pôr aqui 40 km por hora e o tempo de motor ligado também, né, no exceder, acho que para manobrar, 3 minutos. Então, eu deixei configurado, está aqui no app, salvar. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui no, quando eu for parar no wallet, né, eu entro em todos os menus, entro no modo wallet, que já está configurado no meu sistema, coloco uma senha, repito essa senha para ele gravar e o modo wallet está ligado. Então, eu deixei o carro aqui, por exemplo, com o wallet e liguei o sistema. Para apagar, basta eu digitar de novo a senha, ele desabilita. E o interessante do modo wallet que ele apresenta aqui, ó, depois de ativo, ele vai mostrando qual a velocidade máxima, né, a velocidade alcançada pelo manobrista. Tudo o que você precisa saber, o que foi feito entre a distância percorrida, tudo o que o carro realmente fez enquanto estava na mão do manobrista, está aqui nesse painel e no Blue Link no seu celular. Agora que vocês viram toda a tecnologia do Blue Link, né, do carro conectado, eu vou fazer a avaliação geral aqui como praxe para a gente entender um pouquinho dessa versão Evolution. Essa versão do Evolution veio todo preto pra mim, né, uma cor sólida. Não sei se vocês percebem, mas a máscara é um pouquinho escurecida, o farol é halógeno. Essa grade, por ser uma grade preta em acabamento plástico, essa moldura é na cor do carro, mas, de novo, por ser um carro preto, acabou ficando tudo meio unido, harmônico, as rodas são aro 15. E outro detalhe, né, esse teto flutuante, ele também neutraliza aqui, mas olha pra vocês entenderem a peça, né, se o carro é de outra cor, ele dá uma sensação de teto flutuante, e as lanternas que vocês já conhecem, as lanternas no estilo bumerang do HB20. Entrando aqui no HB20 de cara, eu me dei conta da travinha aqui do tapete, que eu também acho super seguro, poucos carros têm essa trava, sempre me chama muito a atenção. Aqui a gente tem a chave, uma chave bonita, né, que você consegue, é uma chave canivete. Como esse aqui é a versão Evolution, eu realmente preciso da chave, ele não tem a partida via botão. Bom, sem esquecer que eu preciso pisar na embreagem pra dar partida. Ali vocês estão vendo, é o painel metade analógico, metade digital, e você tem um volante que tem os comandos do som do lado esquerdo, ele não tem um piloto automático, nem um sistema de limitador de velocidade, mas você acessa ali a central multimídia via volante, e o que a gente comentou, né, do Blue Link, tá aqui, o Wi-Fi, a conexão geral, toda a configuração do carro, esse, essa mídia é compatível com Apple CarPlay, Android Auto, os botões rápidos que você encontra aqui também, o detalhe do painel, ele tem uma parte bastante plástica, porém, um acabamento de boa qualidade, então você tem a peça aqui, fazendo todo o contorno do painel, né, combinando também com o volante, mais abaixo, a gente tem o controle do ar-condicionado, que ele, na verdade, ele simula como se fosse um ar-condicionado digital, mas ele, ele não é, é só o controle, você tem os comandos rápidos também aqui, de ar frontal, traseiro, fechamento do ar, e o ar-condicionado, os comandos do ar mesmo, aqui uma tomadinha de 12 volts, um USB, um USB de carga rápida, tá vendo? Tem ali o símbolo da carga rápida, aqui a gente tem a alavanca de câmbio, o câmbio de cinco marchas, com motor 1.0 de três cilindros, de bons engates, eu testei ele, gostei bastante, mais abaixo a gente tem aqui, ó, um porta-objeto, dois porta-copos, mais um porta-objetos, a alavanca do freio de mão tradicional, e uma coisa que me chamou um pouco de atenção, é o acabamento do banco, que eu achei bem bonitinho, e um pouco mais de ergonomia para um banco, né? Essa lateral um pouco mais forte aqui, protegendo um pouco mais o corpo, porque é sempre um desafio, banco para carros um pouco mais simples, os carros mais tradicionais aí do mercado, sempre é realmente um desafio ergonômico, de qualidade, e o banco parece um pouquinho melhor do que os próprios concorrentes, então eu achei interessante, mesmo acabamento ali, lateral em plástico, o carro é harmônico, interior dele é bonito, é um carro gostoso, vida a bordo, muito interessante, você tem também a regulagem dos retrovisores, de forma elétrica, e os comandos aqui dos vidros elétricos, eu vou fazer um teste, eu vou colocar, vou clicar uma única vez, o vidro está aberto, na hora que eu clicar, ele tem um sistema de anti-esmagamento, olha isso, está vendo? Ele bateu e voltou, então é muito seguro para a família. Aqui a gente não tem aquele tanquinho com gasolina para partida frio, apesar de ser um motor flex, ele é 1.0, três cilindros, deixando o carro também um pouco mais leve, são 80 cavalos com o câmbio de cinco marchas, 10,2 quilogramas força a metro de torque, o que impressiona é na verdade o peso, ele tem 989 quilos, então é um carro leve, trazendo um consumo de combustível para um patamar bastante atraente. Já no banco traseiro, para entrar isso aí é ok, mas está sim no limite, eu tenho 1,73 m, o carro também é um carro mais compacto, e o banco está regulado para mim, sobram aqui praticamente quatro, com mais três dedos, sete dedos está sobrando aqui, se a gente colocar aqui oito, vai um espaço bom com relação ao banco da frente, eu estou bem sentada, quando a gente vai para o meio, você tem um túnel central aqui, que não é tão alto, caberia um pé de uma criança, quatro dedos de altura, tem mais aquele espaço, que o próprio console, ele dá uma invadida mínima, muito pequena, sem comprometer aqui o meio do carro, o banco segue o mesmo acabamento dos bancos dianteiros, você tem cinto de três pontos para todos os ocupantes, apoio de cabeça, e também isofix, lembrando que o porta-malas tem lá seus 300 litros, e conta com step temporário, mostrei para vocês lá atrás. Olha que interessante, eu estou parada no semáforo, que acabou de abrir, o carro ele não tem o start-stop, o sistema que liga e desliga, quando você para no semáforo, só a versão Diamond tem, mas ele é tão silencioso, tão silencioso, que eu achei que o carro tinha desligado, mas não, o carro realmente, ele diminui o giro, o RPM está aqui em menos de, menos de um, está em meio praticamente, a sensação que dá é que o carro desligou, mas ele não estava desligado não, muito interessante, fora o silêncio da cabine, a gente está em uma subida bastante íngreme, esse é o som do motor que vocês escutam, mas se eu trocar a marcha aqui, de segunda para a terceira, troquei, ele volta num silêncio, bastante interessante, para a categoria, mais uma vez, parece que está desligado, uma coisa que chamou um pouco a minha atenção, foi a suspensão do HB20, ela é muito confortável, para o dia a dia, e aqui a gente está passando numa avenida com alguns buracos, irregularidades e tudo mais, ela além de bem, encalibrada, ela é muito silenciosa, o antigo HB20, ele chegava até dar um final de curso, de amortecedor, acho que esse está um pouco mais bem definida, a questão da suspensão, e o conforto a bordo, estou a 58 km por hora, pisei fundo, estiquei a 73, vocês percebam que ele foi para 4000 RPM, então o giro sobe, é óbvio, eu estou esticando propositalmente, para vocês sentirem o som da cabine, e agora, eu joguei uma marcha alta, para ele voltar e neutralizar esse som, para vocês também perceberem, o quanto é silenciosa a cabine do HB20, o consumo no etanol, está na casa dos 9 km por litro, na cidade, e 10, 10,5 na estrada, já na gasolina, ele faz de 12 a 14, 12 na cidade, e 14 na estrada, olha só, a gente está em uma alça aqui, em uma clive, eu vou reduzir de novo, e vou dar um pé no fundo, 4000, 4500, 5000 RPM, 84, 87 por hora, você vê, ele vem, ele cresce, o carro acaba evoluindo, é um motor 1.0, voltando a lembrar vocês, que ninguém está esperando, uma performance, digna de um esportivo, óbvio que não, ele está mais dentro de uma, de uma linha racional, de bom uso, urbano, boa vida a bordo, do que qualquer outra coisa, e realmente, esse período aqui com o HB20, foi bem bacana, bem gostoso, aquele selo do boa garoto, foi muito legal aqui, a vida a bordo do HB20, bem, vamos às vacas frias, aqui do HB20, antes disso, se você não se inscreveu no canal, não deixou esse like, por favor, faça, todo o time Michel J, agradece muito, muito obrigada, sobre o carro, eu acho que, está muito difícil, cada vez mais difícil, de você encontrar, um bom custo-benefício, porque os preços, estão estratosféricos, isso é geral, mercado total, falei isso, no último vídeo aqui, que, não sei se adianta, esperar isso, balizar para baixo, porque não vai acontecer, subiu, e vai permanecer, em alta, por um bom tempo, a opção é, ou troca de carro, já, ou então espera, um período grande, de dois, três anos, porque infelizmente, está tudo muito caro, talvez faça muito sentido, hoje, nesse mercado atual, o HB20, essa versão Evolution, pelo pacote dele, talvez barganhando, procurando bem, olhando um concessionário, você deve encontrar, na casa dos 60, 65, lembrando, que tem aquele pack, adicional, de mil reais, e outra coisa, a questão do Blue Link, veio trazer, para um carro, de padrão de volume, que é o HB20, uma tecnologia, que a gente encontra, em carros, assim, de 200 mil reais, falo, porque eu tenho, em casa, eu uso muito, esse aplicativo, de um outro veículo, de uma outra marca, e no final, é a mesma coisa, se você tiver, ali, toda essa conectividade, do carro no celular, ele vai te ajudar, em vários recursos, eu dei alguns exemplos, para vocês aqui, para pai, e mãe, que quer dar, uma controladinha, como o filho, está dirigindo, é excepcional, aquele sistema, de você ver, o status real, do carro, localizador, enfim, todos esses recursos, além disso, você consegue, conectar o SOS, em tempo real, e também, clicando por aqui, eu estou no retrovisor, o retrovisor está aqui, essa partezinha, que vocês estão vendo, na tela, tem o retrovisor, eu clico, seguro um tempinho, eu consigo chamar, a assistência do Blue Link, ou a assistência do SOS, lembrando, que se o airbag, tiver de algum momento, aí, estourado, por algum fator, por alguma batida, eles vão tentar, entrar em contato, com o dono do veículo, se não conseguirem, eles mandam resgate, na localização, do carro, então, todos esses recursos, a gente fica imaginando, o custo, né, lembra, que a gente fala aqui, vocês tem que olhar, primeiro o custo, depois, vão para a página 2, custo, é uma coisa, muito importante, porque o veículo, ele está sim, ele é um bem, de grande valor, né, no orçamento familiar, então, o custo operacional, desse sistema, está aqui embaixo, aproximadamente, R$29, por mês, após o sexto mês, de teste gratuito, então, o Blue Link, ele traz a conectividade, do carro, de forma, gratuita, né, seis meses, para você testar, validar, e aí, você pode, sim, fechar um pacote, aí, mensal, e detalhe, se você fechar esse pacote mensal, você não fica preso a essa conta, você não precisa pagar por quebra de contrato, existem um monte de regras, aí, que a Hyundai fez, que facilitam um pouco, a saída, né, o entrante, e a saída também, o novo entrante no pacote, e se você quiser cancelar, você cancela sem, nenhuma taxa de cancelamento de contrato, nada dessas histórias aí, que eu acho horrível, para mim, o principal ponto de confiabilidade de um produto, é você poder cancelar sem nenhuma multa, assim, você volta quando você quiser, e você sai quando você quiser, normalmente, a gente permanece quando é assim, né, existe uma troca de confiança muito grande, então, isso é uma grande vantagem do pacote aí, Blue Link, gente, acho que eu falei bastante, falei muito sobre o carro, e sobre o novo sistema, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, e até a próxima, beijos, fui, tchau!